Nosso amor é uma ferida Onde a lua se derrama Somos nenhuma pareda Uma paixão em plena chama Não sei que a vida tá pra beira Dando amor na corda pra bar De alegria passageira Frágil como por seu nada É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai Mudera Você é o grande amor da minha vida Mudera Você é o grande amor da minha vida Baile, festa ou domingueira Taca banda vem me chamar Basta salsa brasileira Meio rio, meio avan Dança, goda, serpenteia Ou me leva então pra cama Ó, som de cantar na meira Em onde este copaca plana É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai Mudera Você é o grande amor da minha vida Mudera Você é o grande amor da minha vida Eu sou grande amor da minha vida Não é, ai, 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 ai… É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas Basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas Basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai O Dera Você é o grande amor da minha vida O Dera Você é o grande amor da minha vida O Dera BUDERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Sentindo um frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traz suílio Batia mais que o bom cor Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais E o teu perfume gartenha E não me pergunte mais A tua mão no pescoço As tuas costas maciaram Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais Brincos iguais ao colar No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um falso brilhante 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 Deixaste a ponta de um falso brilhante Deixaste abandonada Deixaste abandonada Deixaste abandonada Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa boa, uma noite na boa Um cinema, um botiquim E se tiveres renda Aceita uma prenda, qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de balsa Ou um corte de sete Eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre amei a luz E te farei vaidoso supor Que és o maior que me possui Mas na manhã seguinte Não conta da noite Te afasta de mim Pois já não faz nada A estagem na virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa boa, uma noite na boa Um cinema, um botiquim E se tiveres renda E se tiveres renda Aceita uma prenda E se tiveres renda Qualquer coisa assim Mas na manhã seguinte Não conta da noite Te afasta de mim Pois já não faz nada A estagem na virada Descartada do meu folhetim Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo Novos de ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias A ser alegre E eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe Um pouco de teclura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que posso ir-me amanhã Mesmo desse mundo As coisas boas Eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que eu te conheci Mais profundo Aprendi Que pode um beijo ser mais doce Mais profundo Que pode um beijo ser mais doce Ou seja que tudo Dei Que pode um beijinho Mais profundo Você tem mais doce Ou seja que você também Mais profundo Mais profundo Mais profundo É Vivo Ou seja que você tem mais de afim Contigo aprendi Que existe luz na noite é mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir e amanhã mesmo desse mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci no dia em que eu te conheci Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Sem amor estamos sós Morremos nós Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não Para que? E ao morrer E ao morrer E ver que quem morreu Foi eu e foi você E ao morrer Estamos sós Morremos nós Por favor Por favor E ao morrer E ao morrer E ao morrer E ao morrer Pare 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 agora Por favor E ao morrer Pare agora Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Pode tirar o seu time de campo do meu coração É do tamanho que eu creio, iguais a você Eu já paguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Pode tirar o seu time de campo do meu coração É do tamanho que eu creio, iguais a você Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me dizer que eu estou perdendo Pode tirar o seu time de campo do meu coração É do tamanho que eu creio, iguais a você Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Eu já peguei mais de cem, pode me dizer que eu estou perdendo Din, 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 banho de lua Din, 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 baixa no fim Ó, curto, ó, lua, ó, cándiga, lua Toma um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom, sai, é cantigo Ó, lua, tão cándigo É tão bom, sai, é cantigo Ó, lua, tão cándigo É tão bom, sai, é cantigo Ó, lua, tão cándigo Ó, lua, tão cándigo Ó, lua, tão cándigo Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o povo pode pegar Mas nem adianta É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Eu pego uma garota E danço uma canção E nela dou um beijo Com importação O beijo sai com a isca E a turma toda grita O fogo pode pegar O bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim O bombeiro pode apagar A garota pegou fogo em mim Vive incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando O aviso do que diz É proibido fumar É proibido fumar Diz! É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Eu pego uma garota E danço uma canção E nela dou um beijo Com importação O beijo sai com a isca E a turma toda grita O fogo pode pegar O bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim O bombeiro pode apagar A garota pegou fogo em mim Viva incendiando Bem contente e feliz Nunca respeitando O aviso do que diz Por favor Só queria só Que a garota pegou Não see E Quem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto